O Superior de Educação de Coimbra recebeu esta quarta-feira o seminário Ser Empreendedor, Atitude e Competência. Este projeto resultou de uma colaboração entre a Divisão da Juventude da Autarquia de Coimbra e a Federação da Juventude que visam impulsionar nos jovens atitudes e competências para enfrentar o mercado de trabalho. Guarda as temáticas do empreendedorismo e tem como objetivo promover, ou pelo menos impulsionar, debater uma série de temáticas que visam o entrar no mercado de trabalho, a elaboração de projetos, de empreendedorismo, de forma a que as pessoas possam adquirir competências e atitudes, visando deste modo, quer entrar no mercado de trabalho, quer criar o seu próprio negócio, digamos assim. Além da preocupação com os jovens trabalhadores, estes seminários têm também uma vertente de inclusão, permitindo assim a participação de qualquer pessoa com necessidades especiais. O objetivo destes seminários é proporcionar, portanto, a jovens que adquiram conhecimentos na área do empreendedorismo. Por outro lado, tentamos que estes seminários tenham um caráter de inclusão, daí que sempre que houver um inscrito, alguém inscrito com alguma deficiência auditiva ou alguma dificuldade em aceder a este tipo de conferências, digamos assim, nós iremos ter disponível alguém ligado à língua gestual, portanto, que irá fazer a tradução de todos estes seminários e contactámos algumas instituições e algumas escolas. O facto de vivermos num contexto de crise foi um fator importante na programação desta conferência. O objetivo alarga-se à necessidade de oferecer uma formação suplementar para tirar dúvidas e relembrar conhecimentos que possam já ter sido esquecidos por parte dos desempregados. Estarmos numa época de crise pelo facto de darmos contribuir para a formação dos jovens, para além daquela formação ligada à parte institucional, ou seja, daquilo que é adquirido, os conhecimentos que são adquiridos junto às instituições superiores ou profissionais, mas ir um bocadinho mais além, portanto, explicar e dar-lhes formação para além daquela que é institucional, portanto, através destas formações mais pontuais, digamos assim, onde se podem tirar dúvidas, onde funciona quase como uma conversa. Esta iniciativa já passou por vários pontos do país e a cidade de Coimbra acolhe agora a 4ª edição.